Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita de cookies sabor baunilha com gotas de chocolate Uma delícia! Pra quem gosta de cookies assim como eu, vai gostar muito dessa receita É uma receitinha pronta, mas que é muito fácil de fazer e fica delicioso Nesse tempo frio então é uma delícia, vamos lá aprender Então a gente vai precisar de uma caixinha dessa massa para cookies sabor baunilha da IOC Eu comprei a minha no Walmart E aí a gente vai seguir as instruções que vem na caixinha Que vai ser um ovo, eu estouro sempre em um recipiente separado E uma colher e meia de margarina ou manteiga Eu coloquei quase duas colheres e ficou tudo certo no final E aí a gente vai adicionar a massinha, que na verdade é um pozinho, a mistura para os cookies E vamos começar a mexer com a colher até tudo se misturar um pouquinho, virar uma farofinha E depois tem que pôr a mão na massa para o calor da mão, derretendo a manteiga e ir se misturando E tem que ficar uma massinha bem homogênea e bem consistente Para a gente poder fazer os formatos dos cookies Então tem que fazer na mão e amassando até a massa ficar bem homogênea e bem junta E aí a gente vai fazendo bolinhas, você faz do tamanho que você preferir Como a minha forma é pequena, eu fui colocando até encher a forma e tem que deixar separado Porque eles acabam espalhando e senão vai acabar ficando tudo grudado Coloco no forno pré-aquecido já a 200 graus e mantenho nos 200 graus E ele tem que ser assado de 13 a 17 minutos Menos tempo para ficar mais macio E mais tempo se você quiser que ele fique mais crocante Ficou uma delícia, né? Vamos experimentar? Tadá! E eu estou sem maquiagem mesmo porque hoje é dia de descansar o rosto de maquilagem Então eu estou gravando esse vídeo hoje Sim, hoje no penúltimo dia do VEDA Eu quis fazer uma receitinha para vocês Eu tinha duas receitas em mente que não deram certo Uma porque um dos ingredientes não estava maduro para eu fazer E a segunda receita eu não tinha um dos ingredientes, eu não sabia Então eu resolvi fazer os cookies Que é, como eu mostrei no começo do vídeo para vocês, da marca Yoki E eu comprei lá no Walmart É uma massa pronta, mas eu acho que facilita muito para quem não conhece Por isso que eu quis fazer essa receita Então vamos provar Eu vou experimentar esses que saíram agora Eu tive que assar em duas levas, vamos dizer assim Duas fornadas porque meu forno é pequeno e minha forma é pequena Então, ó, vamos lá, ó Eu gosto de cookie mais macio, então é aquela regra Se quiser mais crocante, deixa mais tempo no forno Se quiser menos, deixa menos tempo, tá? Se quiser mais macio, deixa menos tempo Então vamos provar Gente, vai ficar bem crocante por fora Você sente o crunch na boca E o meio tá bem maciozinho É muito bom O meio tá bem maciozinho Muito bom, gente, muito bom Lembra muito o do Subway Que é o meu preferido Então, essa é a minha receita de hoje para o penúltimo dia do véio Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o meu jo... Não esquece de deixar o meu joinha Se você gosta de receitas Porque eu vou continuar fazendo as receitas depois do VEDA Eu vou tentar fazer uma vez por semana Vamos ver se eu consigo Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo Mesmo que o VEDA acabou O canal vai continuar a ter vídeo, tá, gente? E me siga nas redes sociais Que aí você também não perde nenhuma novidade Um beijo para vocês E até amanhã no último dia do VEDA Tchau! Bom, muito bom